A Season Biomutação está aí e com ela 11 novas skins vieram ao jogo e hoje irei trazer uma avaliação sobre cada uma delas mostrando o meu ponto de vista e auxiliando aqueles que estão em dúvida se vale a pena ou não comprar tal cosmético Eu sou Sky, sejam muito bem-vindos ao meu canal se você ainda não é inscrito, por favor já se inscreva se gostar desse vídeo, deixa aquele like maroto não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade rola aquela introdução e bora pro vídeo Antes de tudo, minha avaliação é feita da seguinte forma Nota 5 para uma skin ótima 4 para uma skin boa 3 para uma skin ok 2 para uma skin ruim e 1 para uma skin péssima Entretanto, se uma skin é boa demais para nota 4 mas algum detalhe faz com que eu não coloque nota 5 irei deixar com 4,5 E eu irei falar das skins que eu menos gostei para as que eu mais gostei Entendido? Vamos começar com o Mr. Papa Mosca Eu não simpatizei com a animação de vitória ou derrota Não achei tão interessante seu ataque básico e nem o cyberporteiro E apesar de ter visto uma pequena parcela dos jogadores defender essa skin Eu achei o visual bem... Sabe? Estranho, precário e... Sei lá mano, eu não consegui gostar desse skin Minha nota então vai ser 1 e eu acho ela péssima Em seguida temos Bull Leão do Proerd Assim, só pela zoeira isso aqui valeria a pena Só que existe itens muito impactantes para sua conta na loja do clube Lá a gente tem seletor de pontos de poder, sucata, ficha de engrenagem E até ouro que acaba sendo muito mais viável do que pagar 2.500 pontinhos de clube disso aqui É uma skin estranha com animações bem comprometedoras Os efeitos especiais até que são legais E eu acho que é a única parte que a gente poderia elogiar Mas de resto é bem decepcionante Então minha nota vai ser 1,5 e eu também acho péssima Só ficaria legal se no futuro lançasse uma skin de zebra Para a gente fazer o Alex e o Marge Mas por enquanto tá horrível Vamos agora para Rosa Louva a Deus O visual me decepcionou bastante E em comparação às outras 3 skins que ela possui Essa é a pior Seu ataque básico ganhou um certo efeito E seu super é o único ponto que eu gostei Suas animações de vitória e derrota são até que interessantes Mas por 149 gemas não vale a pena Essa skin 79 gemas tava muito bem pago E por isso que eu não dou uma nota maior Sendo assim ela acabou ficando com uma nota 2 O triste é que o estilo Louva a Deus é um dos mais agraciados pelo Kung Fu E poderiam ter feito algo melhor aqui Mas ficou isso né Agora temos que falar da Ivy Espinhosa Eu acho que é esse o nome Ivy Spike Infelizmente eu gostei mais do seu visual padrão Do que essa skin entre aspas exclusiva Ela possui efeitos em seu ataque Uma animação diferenciada na vitória e na derrota Entretanto não me cativou muito Deixou a desejar e parece um certo buff na skin padrão Ao invés de ser uma novidade Vou deixar com uma nota 3 É uma skin ok Ela tem de tudo o que promete Mas como eu falei eu gostei mais da Ivy Default Acho que o único ponto que eu achei bem legal foi que na sua derrota A nave te ejeta do louco Caraca velho Partindo temos Bel Era Venenosa A princípio não me agradou tanto pelo seu visual Mas as suas animações até que são interessantes Principalmente a de vitória que também é utilizada quando você seleciona ela no ob Que ela acaba fazendo o tronco crescer Ok, ficou estranho E fica pior ainda quando eu lembro que na derrota o tronco fica mole Recapitulando Ela faz o tronco crescer e utiliza como arma Atacando uma espécie de planta no oponente Tudo isso fez eu simpatizar mais com essa skin Que claramente tem uma inspiração na personagem da DC E outro ponto que eu gostei Seu braço de planta Enfim, o visual é um pouquinho estranho Só que ela tá bem legal por conta das animações Eu vou dar uma nota 3 Eu acho ela uma skin ok Não acho que ela mereça mais que isso Mas tá aqui Assim como o Bull O Bull também tem poucas skins Então eles decidiram dar mais uma nessa atualização Temos Bovespa Não chega aos pés do Underworld e do Horus Bull Mas temos aqui uma skin que consegue ser divertida Apesar de ser básica Com um designer simples Meio que colocaram a roupa da Bee nele Mas é muito agradável de se olhar Com detalhes em cada efeitinho Tanto no seu ataque Quanto na sua ult Eu achei essa skin bem legal Não acho que vale 25k de pontos estelares De maneira alguma Acho que esse preço tá bem salgadinho Pro que ela entrega Mas acaba sendo uma skin ok Eu vou deixar com uma nota 3,5 Porque eu achei melhor que as duas skins anteriores Principalmente pelo fato de pontos estelares Serem adquiridos de maneira gratuita Então você não precisa gastar gemas com ela E vamos de polêmica Rico Vagalume Suas animações tanto de derrota quanto de vitória Ficaram legais Seu visual é um pouco bizarro Mas os seus efeitos de ataque base E super são muito bem feitos Os Vagalumes ficam muito bonitinhos Quando eles ricocheteiam Eu gosto e não gosto dessa skin Ela tá bem feita Mas com um tema não tão agradável Por isso nota 4 Achei ela uma boa skin Bem trabalhada Bem produzida Só que com um tema difícil de se gostar Comparado as skins do patamar 1 Essa consegue ser uma das melhores Finalmente a Maggie ganhou uma skin Maggie Heracross E eu não consigo olhar pra essa skin Sem imaginar o Heracross Que é o meu Pokémon tipo inseto favorito Essa skin pegou demais no emocional Não possui animação de vitória e derrota Tão legais assim Seus efeitos de ataque base E durante o super Apesar de ser básicos Funcionam muito bem O robôzão com o besouro Ah mano que skin incrível De verdade mesmo Eu gostei muito dessa skin Acredito que 79 gemas Possa não ser justo Por isso vou deixá-la com uma nota 4 Mas assim que aparecer em promoção Irei comprar Porque mano De verdade Isso vai fazer eu gostar muito mais da Maggie O visual padrão dela Eu acho bem contrário Ao que a gente chama de criativo Por isso eu quero muito essa skin no futuro E é assim né A gente gosta da skin nessa temporada Para comprá-la daqui duas temporadas em promoção Deixe nos comentários se vocês também tem o costume de fazer isso Chegamos ao pódio Medalista de bronze Sprout Mutante Se tivessem removido a sua carcaça protetora Ou colocado com um designer diferente Seria outro Brawler Tá muito bem feita a sua animação de vitória Entretanto eu não gostei muito da derrota Mas compensa em efeitos de ataque incríveis Uma super com um designer bem atrativo Ficou bem diferenciada E o preço está bem acessível Não temos muito o que reclamar dessa skin Ela está muito bem feita Por isso eu vou deixar com uma nota 4,5 E a medalha de prata ficou com o Grom Coelho Eu detesto o visual padrão do Grom Mas olha essa skin Encaixou perfeitamente E nos mínimos detalhes me fez gostar Notem o pezinho Que coisa mais fofa Possui efeitos em seu ataque básico Em seu super E tudo isso por 49 gemas É impressionante Eu só não dou nota máxima Por um motivo bem simples A sua animação de derrota Eu não curti tanto A de vitória Apesar de bem comprometedora Ela é muito legal Então por isso Nota 4,5 É incrível que desde que começaram A lançar skins por 49 gemas Elas estão muito mais legais E bem mais dinâmicas Do que as skins por 79 gemas Isso de maneira alguma É uma reclamação Parabéns Supercell Se você chegou até aqui Já deve saber Quem é o medalhista de ouro Doutor Edgar Infelizmente O brawler mais tóxico do jogo Ganhou outra skin Incrível Ficou fantástico O designer dele Eu curti demais Com animação de vitória E derrota Bem expressivos Fico triste Por mais uma vez O Edgar Estar apanhando Quando perde Já rolava isso Com o cachecol Recentemente Tivemos também Com as cobras E agora Com a planta carnívora 149 gemas É um preço salgado Mas é bem mais vantajoso Do que uma rosa Louva a Deus Assim Em questão de nota Eu vou deixar com 4,5 Sinto que alguns detalhes Poderiam ter sido Mais bem trabalhados Sua escolha em lobby Por exemplo Poderia ser mais amedrontadora E pelo alto custo Que ele possui Eu acho que deveria ter sido Algo mais marcante Mesmo assim É uma ótima skin E está no topo Da lista das skins Dessa atualização O vídeo foi esse Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Deixem nos comentários Na sua opinião Qual a melhor E qual a pior skin Dessa atualização Um beijo no coração Até o próximo vídeo Não se esqueça De se inscrever Deixar aquele like Me ajuda bastante Se vocês comentarem Se vocês interagirem Ativarem o sininho Tchau galerinha linda Uhul